A quinta edição do Feste Boteco Sandu Monense acontece entre os dias 19 de outubro e 17 de novembro. E é claro que o Portal 14B vai te mostrar os detalhes de cada um dos 10 participantes. O Villa Chopperia traz o prato Porquinho Cachacê. Eu acho que esse ano esse prato vai surpreender bastante gente por conta da combinação de sabores, né? Do giló crocante e por mais muita gente não goste do giló, eu acho que o sabor fica bem suave, né? E essa geleia que é uma raridade assim, eu posso falar que a receita veio de longe e a gente trouxe para incrementar todo o sabor junto com o Porquinho Cachaceiro, com o Flambado na Cachaça, logicamente, eu acho que vai ser uma explosão de sabores e o pessoal vai gostar. Bacana demais, você garante que o pessoal que vir aqui no Villa vai sair com uma boa experiência? Com certeza, e digo mais, eu acho que vão querer comer mais, porque o negócio está diferente mesmo, o pessoal vai se surpreender. Já na competição de drinks, o restaurante apresenta o abacaxi amentolado. A gente resolveu trazer essa mistura do café com a cachaça e a gente joga uma canela para dar um aromatizado, isso dá um diferencial no drink. E a folha do hortelã que traz todo esse aroma também de frescor. Então a gente resolveu dar essa incrementada nesses ingredientes e eu acho que é um drink que vai surpreender muita gente, é uma combinação de sabores incríveis. E assim, tem que vir bem preparado, com o paladar bem aberto, que vai ser uma experiência bem legal. E assim, tem que vir bem preparado. E assim, tem que vir bem preparado.